E agora vamos falar da última rodada da primeira fase do Sergipão 2018 no jogo da TV. O Sergipe, já campeão ali da primeira fase, poupou os titulares e mesmo assim conseguiu a sétima vitória em nove jogos. Tá bem demais o Sergipão, viu? A vitória classificava o time da casa, mas o Dorense parou no goleiro Jonatas. Uma defesa sensacional! Mesmo com o time em reserva, o Sergipe mostrou por que tem a melhor campanha e venceu mais uma com este gol de Diego Ceará. Sergipe 1, Dorense 0. É do Sergipe!